Olá pessoal, sou Ana Beloto, sou azeitóloga e vim aqui para dar algumas dicas para vocês saudáveis, para a gente continuar comendo as comidinhas deliciosas de inverno, mas de uma maneira bem mais saudável. Então, a primeira delas, incluir um bom azeite, de preferência extra virgem, em molhos, em caldos, em sopas, sempre priorizando a data de validade, porque o azeite, quanto mais fresco, o azeite melhor, sempre a variedade, porque azeites mais suaves vão com alimentos mais suaves, ou seja, um caldo de mandioca, por exemplo, vai muito bem com um azeite mais suave. Por exemplo, esse aqui tem escrito clássico, mas pode estar escrito também frutado. Um azeite, por exemplo, mais intenso, a gente vai sempre harmonizar com sabores mais intensos, como um caldo de feijão, um bom caldo de feijão. E a dosagem, para a gente manter a nossa dieta sempre em dia e a nossa alimentação saudável, é indicado 20 ml de azeite, ou seja, essa garrafinha de azeite. Bom proveito, bom inverno, com muitas comidas gostosas, saborosas e com bom azeite.